Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Espaço do Mecânico, um canal de compartilhamento de conhecimento. Bom, desde já eu quero agradecer a todos aí que têm nos acompanhado, um abraço, muito obrigado aí pela sua atenção. Bom pessoal, e depois de um bom tempo aí descansando, né, acho que foi um descanso até merecido, né, estamos aí de volta e a partir deste mês que se inicia agora, mês de abril, estaremos aí com uma sequência de vídeos abordando o diagrama elétrico da motocicleta, ou seja, a elétrica da motocicleta geral. É, nós, para melhor didática, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar esse diagrama elétrico e vamos estar dividindo ele em circuitos, ou seja, circuito de carga, circuito de partida, circuito de ignição, circuito de sinalização, iluminação e injeção eletrônica. Bom, estaremos procurando, para uma boa aprendizagem de todos, fazer uma abordagem bastante diferenciada, estaremos realizando uma didática ativa dentro dessas aulas que nós estaremos realizando, né. ou seja, para cada circuito, cada vídeo que nós formos trabalhar um determinado circuito, nós estaremos falando a respeito dos componentes, falando a respeito da simbologia, ok, aplicabilidade dentro dos padrões das normas técnicas, sistema de segurança, né, e o conhecimento técnico específico dentro dessa, é, dentro de cada circuito. Dessa forma, nós vamos criar um, vamos conseguir, no caso, né, obter uma maior aprendizagem aí nos nossos vídeos, ok. Quando chegar também o sistema de injeção eletrônica, eu sei que muitos aí estão, né, doidos para estar aprendendo a mexer aí, né, na parte de injeção, nós vamos estar trabalhando o sistema de unidade, o sistema de sensores, conhecendo cada sensor, a finalidade dele, o que ele faz, né, como medir, como saber se ele está com defeito ou não, é, diagnóstico avançado, atuadores, como que ele, como trabalhar em um determinado atuador, como testar um atuador, então nós estaremos trabalhando de maneira bastante didática nisso daí. Ou seja, nós teremos as nossas aulas sendo uma aula teórica, mas com prática à distância, né, vocês estarão aí vendo a gente praticar isso aí na realidade. Bom, galera, então, espero vocês, estamos juntos, abraço a todos, até a próxima.